No vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre a importância de se refazer provas antigas. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, para tudo o que você está fazendo agora e volta lá e vai assistir. Mas, será que isso é o suficiente? Fala, galera! Refazer provas antigas é bem importante para a sua preparação, mas não basta. Primeiro, porque embora existam de fato alguns temas queridinhos da banca, ela não pode ficar repetindo todo ano as mesmas questões. Você não vai lá e vai de fato refazer o mix das questões da coletânea que você refez. A banca precisa inovar, ela precisa ter questões novas, ela precisa trazer conteúdos cobrados de forma inédita. Segundo, porque é muito importante viver o dia do simulado, sentir aquele friozinho na barriga, sentado ali 5 horas. Que viagem é essa, velho! Encarando questões novas, o desafio de estar fazendo o simulado. Então, gente, é imprescindível que você, durante a tua preparação, também faça simulados discursivos que sigam criteriosamente o modelo da banca da UERJ. Com questões inéditas, com conteúdos que estejam recorrentemente mais presentes nas provas, mas com questões novas. Eu sei, ah, se eu sei, o quanto dá trabalho para a equipe docente formular questões inéditas, uma prova no modelo perfeitinho da banca, dá trabalho. Mas isso não é desculpa para você não fazer simulado. Hoje, por exemplo, já existe no mercado uma empresa que trabalha com simulados modelo UERJ. Inclusive, uma grande parceira nossa, e eu estou vindo aqui para compartilhar isso com vocês, porque quando uma coisa é boa, a gente não tem que guardar só para a gente, a gente tem que compartilhar. Então, independente de qual seja a sua escola, você não precisa ser aluno do Foco Medicina, independente de qual seja a sua escola, o seu curso, você pode conversar com o seu coordenador, com a direção do seu curso e contratar também. E uma coisa muito bacana é que você tem a possibilidade também contratar com eles um serviço de correção dos simulados discursivos por uma equipe de professores que segue o mesmo padrão da banca da UERJ. Daí, acaba com aquela insegurança, aquele medinho que o aluno tem de não saber mais, a uma certa altura do campeonato, se ele está acertando as questões, porque ele já decorou das provas antigas, de tanto que ele já refez aquela questão antiga, né? Ou se, de fato, porque ele está com mais domínio de conteúdo, porque ele está melhor preparado. Eu te indico fazer, no mínimo, dois simulados discursivos seguindo esse modelo da Banco UERJ nessa reta final. Eu tenho certeza que você vai ter um ganho imensurável na tua preparação quando chegar lá no dia oficial da prova, no 1º de dezembro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita para deixar seu like se você ainda não segue a gente. Aproveita para seguir também e ativar o sininho das notificações. Beijo! Beijo!